E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só que bacana, o Minecraft publicou recentemente alguns novos conteúdos de atualização 1.20 Inclusive, esses conteúdos provavelmente são dos últimos de atualização Trails and Sales antes do lançamento da versão oficial Inclusive, um dos conteúdos se trata de um vídeo onde temos a revelação de bug que aconteceu com o sistema de arqueologia Algo muito estranho e que eu vou mostrar aqui para vocês Mas antes de prosseguir pessoal, reparem que eu estou jogando aqui no bioma de cerejeira e olha só a estrutura que tem aqui Uma árvore épica feita exatamente com os blocos de cerejeira e outros recursos de atualização 1.20 E eu falei mais legal sobre essa estrutura nesse vídeo Inclusive, para quem não sabe, a estrutura realmente apareceu em um vídeo oficial do Minecraft E para quem não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, tá legal, nos vídeos recentes aqui no canal Que eu fiz uma análise bem bacana Quem construiu, tá legal a estrutura, foi o meu amigo do perfil Minecraft Portal Então olha só, confiram lá, tá legal Que ficou bem legal, mas bem Agora vamos prosseguir E aí também pessoal, olha só Temos aqui dois conteúdos para conferir Um deles é esse vídeo oficial que está no canal do Minecraft no YouTube E o outro conteúdo são imagens Que eles estão lá no Twitter Mas bem, vamos iniciar desse aqui Bom, nesse vídeo temos aqui a Ignis, tá legal E temos, olha só, o Brando, que é o King Me Dogs e o Camelo lá atrás Nesse vídeo, eles acabam falando sobre a atualização Truths and Tales Que é 1.20 Sendo que eles acabam focando em alguns conteúdos Que é a personalização de armaduras E também o sistema de arqueologia Apenas uma observação, tá Que é o seguinte Eu removi o áudio Devido a essa questão de direitos autorais As músicas podem ser protegidas Então removi o áudio Mas deixei aqui as legendas ativadas Mas podem ficar tranquilos Que eu vou explicar, tá legal O que eles citarem aqui Mas bem, vou deixar rolando Eu vou fazer algumas pausas Apenas para explicar alguns pontos Vamos conferir Bom, aqui temos, tá legal A Ignis se apresentou E também o King Me Dogs Eles falam aqui, tá legal Sobre a personalização de armaduras Algo bem interessante É que cada, digamos que, personalização Representa uma história do jogador Como a gente sabe Digamos que os moldes Olha só Os moldes, eles são, digamos que Encontrados em estruturas Então, olha só Se você usar um molde de personalização Daquele do Que você consegue lá no The End Significa que você é um jogador Que já se aventurou no The End Se você usar um molde Que tem a personalização do Nether Significa que você é um jogador Que já foi lá no Nether Ou seja A sua armadura personalizada Pode, digamos que Falar muito das suas aventuras Portanto, isso é bem legal Eles acabam falando Que as armaduras são bonitas Que tem essa relação Com a auto-expressão O que acaba sendo bem bacana Aí aqui é perguntado É qual é a armadura Favorita de cada um E a Ignis responde Que a dela Eu acho que é a Rig É que é a Costela Olha só Prontinho Essa aqui que é a armadura Tá legal Favorita da Ignis Deixa eu voltar aqui Essa armadura Para quem não sabe Esse conjunto Você encontra naquelas fortalezas Lá do Nether Tá legal Bom Aí ela falou aqui A dela E o King B-Dogs Vai falar qual é a dele A do King B-Dogs Eu acho que é a minha favorita também E por um motivo bem legal Olha só Que é a Silence A Silence é a armadura O molde que você encontra Lá, olha só Nas Ancient Cities E se trata de um molde Muito raro Que tem apenas 1,25% de chance De aparecer É muito difícil Porém armadura Mais diferente E eles acabam falando aqui Digamos que Essa armadura é diferente Porque o minério dela Quando você usa esse molde Ele acaba cobrindo demais Ou seja É uma armadura Que vai além das demais E é por isso Muito provavelmente Que ela é Digamos que A mais rara do jogo Uma muito legal E se você usa essa armadura Significa que Você provavelmente Passou pelo Mob Warden Muito legal isso aqui Eles acabam falando Tá legal Um pouco mais Sobre essa questão aqui Das armaduras Sobre digamos Que como as coisas começaram E como foi difícil Decidir o nome Para essa personalização Inicialmente Era a Gruprinter Tá legal Dessa forma aqui Mas parece que Tinha uma pegada Muito moderna E eles queriam deixar Uma coisa relacionada Ao Minecraft E ficou Smith and Template Mas olha só Esse é o nome em inglês Tá legal Eu acho que Pra gente ficou Apenas Modos de personalização Eu acho que Assim ficou mais Digamos que Bacana Bom Agora eles vão falar Aqui sobre O sistema de arqueologia Algo bem interessante Também Como a gente sabe É um recurso Que já estava Atrasado Mas que finalmente Chegou nesse update Aqui eles mostram Olha só As ruínas de trilha Fala um pouco Tá legal Sobre o sistema Em si Como a gente sabe É muito legal Essa parte aqui Do sistema Olha só A estrutura Ficou bem legal E ele aqui fala Tá legal Sobre essa questão Da gente conseguir Digamos que As peças E tentar contar Nossa história Enfim É um recurso Que tem muito potencial Mas olha só Uma das coisas Que eu acho que Vocês vão gostar mais É aqui do bug Que acabou acontecendo Aqui eles explicam Bastante sobre O sistema de arqueologia Falam dessa questão Que ele foi Digamos que O sistema É citado Lá para Kevin Cliffs Que era esperado Para Kevin Cliffs E que eles aproveitaram Agora Tá legal Que era uma ideia Que estava Para ser aproveitada E eles trouxeram Agora para a versão 1.20 E finalmente chegou Não tinha sentido Em ficar mais Atrasado Mas olha só Vamos conferir O que eles acabam Falando É bem no finalzinho Que eles colocaram O bug Que aconteceu Que foi bem Sinistro Aqui eles falam Sobre essa questão Da mecânica Temos aqui O Kevin Dog Citar na questão Da pá Para a gente quebrar Os blocos de areia E acabar tendo Muita eficiência Mas olha só Lembrando que Para fazer o processo De barredura Você precisa Aqui no caso Do pincel E aqui olha só O pincel de barredura Eles acabam falando Algo bem legal Como as coisas São digamos Que projetadas Inicialmente O pincel Ele tinha Digamos que Uma forma diferente De barrer Que é essa aqui Onde barria-se Para baixo Olha só Cara Olha só o bloco Também como era Uma coisa realmente Bem curiosa Poucas pessoas Tinham visto isso Na realidade Acho que foi a primeira vez Que o sistema Foi revelado Dessa forma aqui E vejam que Era realmente Algo bem curioso Mas além disso Agora que vamos Conferir o bug Muito estranho Que estava rolando A Agen está até falando Sobre isso aqui Nesse momento Reparem que Deixa eu pausar aqui Como a gente sabe Nas pirâmides Agora existe Uma sala secreta E quando eles Estavam adicionando A sala secreta Ao invés De aparecer aqui Na parte de baixo Simplesmente A sala secreta Estava aparecendo Olha só Acima da pirâmide Como se fosse um tipo Digamos que De ovni Cara Uma coisa alienígena Vejam que Isso aconteceu E isso era muito bizarro Mas claro Isso aqui Eu acho que Nem sequer chegou Digamos que Nas snapshots Acho que foi corrigido Antes deles adicionarem Mas cara Sinceramente Eu gostaria De taxar isso aqui Tá legal Ficaria com Baita easter egg Mas enfim Acabou não chegando Pelo menos Eu não me recordo Mas foi um bug Que foi aqui Revelado nesse vídeo E olha só Temos aqui Um belo vídeo Sobre A personalização De armaduras E também O sistema De arqueologia E aí Estão eles Bom Prosseguindo Como eu falei No início Agora eu estou aqui No twitter Para mostrar Olha só Essa publicação Onde temos o seguinte Com a integração Do mob head E not block Na atualização Trois and tales Prepare-se Para algumas Travessuras De equipe Ou da equipe Basicamente Como a gente sabe Agora Se você colocar Olha só Temos aqui As imagens Que representam isso Se você tiver Aqui um bloco Digamos que Musical E colocar Uma cabeça De mob Acima Você consegue Tocar No bloco E emitir O som Na cabeça De mob Por exemplo Se tiver Uma cabeça De ender dragon Acima do bloco Musical E você tocar Você vai emitir O som Do ender dragon E por aí vai E aqui temos O exemplo do zumbi Onde o personagem Está dormindo O outro Chega aqui De forma Surrateira Coloca a cabeça No mob No mob E olha só Acaba dando Suxo O que faz Aqui com Que o outro Personagem Acabe Acordando Então bem Pessoal De volta Aqui no jogo Como podemos Conferir Tivemos aqui Mais conteúdos De atualização O ponto 20 O que acaba Sendo algo Bem bacana Porque digamos Que são Informativos Para introduzir O pessoal Na atualização E os recursos Que estão chegando No update Isso acaba Sendo bem interessante E provavelmente Esse aqui São um dos últimos Conteúdos Ou até mesmo Podem ser um dos últimos Conteúdos Antes do trailer Oficial E da atualização Oficial Chegar Então olha só Vou ficar de olho Tá legal Nas redes sociais Mas esses vídeos Esses conteúdos No geral Acabam sendo bem bacana Principalmente os vídeos Que nesse caso aqui Regulou alguns bugs Sobre o sistema De arqueologia E outro vídeo Que foi sobre o Sniffer Também tinha revelado Alguns bugs Sobre o Sniffer Que ele farejava camas Entre outros detalhes Enfim Vídeos bem legais De se conferir E eu espero que vocês Tenham gostado aqui Dessas informações E dessas curiosidades Ah pessoal E claro Para quem é novo No canal Eu quero aproveitar Para recomendar Os vídeos recentes Do canal Sobre a atualização 1.20 Tem vários vídeos Informativos E que certamente Podem servir Como uma base Para você entender melhor O que está chegando No update 1.20 Dê uma olhadinha aí Tá legal Porque tem muita coisa Bacana Então olha só pessoal Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau